Depois de 15 dias, a desacaba um pouco da agulha. Estamos saindo aqui no Inambé. Mais de sofrimento. 15 dias. O senhor é o Paulo Meirelles? A PC que estava ali era do senhor? E aí, como foi para tirar ela lá? Eu saí bem mesmo. Teve que trazer outra PC? Não, passou outra lá, mas ela saiu funcionando de lá. O local saiu funcionando. Eu tenho ela gravada aqui. No dia que nós passamos, ela estava caída. São Paulo Meirelles, garimpeiro da região. Minha linda está vindo aqui, meio agoniada.